Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vim que adoremos, vim que adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vim que adoremos, vim que adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vim que adoremos, vim que adoremos. Vim que adoremos, vim que adoremos. Obrigado.